Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver o seguinte exercício. O trocador de calor de tubo duplo é construído com um tubo interno de cobre, com a condutividade térmica de 380 W por metro Kelvin, de diâmetro interno de 1,2 cm, diâmetro externo 1,6 cm e um tubo externo de 3 cm de diâmetro interno. O coeficiente de transferência de calor por convecção é relatado como 800 W por metro quadrado Kelvin, sob a superfície interna do tubo, e H0 de 240 W por metro quadrado Kelvin, sua superfície externa, no caso aqui superfície externa em relação ao tubo interno. Para a resistência de concentração, considere a resistência interna igual a 0,0005 m² Kelvin por watt, m² Kelvin por watt, no lado interno do tubo interno, e 0,0002 m² Kelvin por watt, no lado do ânulo. Então, a partir daí, determine. A. A resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento, e B. Os coeficientes globais de transferência de calor, o I e o zero, com base nas superfícies internas e externas do tubo interno, respectivamente. Bem, então vamos lá. Vamos só descrever aqui o nosso sistema, tentar detalhar aqui, desenhar ele para ficar de entendimento para todos. nós temos um trocador de calor bitubular, de tubo duplo, onde temos aqui o tubo interno e o tubo externo, certo? Aqui, nós temos que o diâmetro interno do tubo externo, que é esse diâmetro aqui, vamos chamar, certo? de ds, é igual a 3 cm. No tubo interno, nós vamos ter o diâmetro externo do tubo interno, vamos representar assim, igual a 1,6 cm, né? Vamos fazer aqui um pouquinho menor, vamos puxar daqui que é melhor, o diâmetro interno do tubo externo igual a 1,2 cm, tá bom? Então, aqui, a resistência, desculpa, o coeficiente de transferência de calor por convecção interno igual a 800 Watt por metro quadrado Kelvin, e o da região anular, que é essa região aqui, igual a 240 Watt por metro quadrado Kelvin, né? A resistência da incrustação... Opa, eu confundi aqui os... O símbolo, certo? Deixa eu só consertar aqui. Então, aqui, eu estou falando de HI, e aqui eu estou falando de H₀. Rf₀ igual a 0,0002 m² Kelvin por Watt. E aqui, Rfi igual a 0,0005 m² Kelvin por Watt. Ok? Então, aqui é a descrição do nosso sistema. Vamos lá, então, para a resolução do item A, que é o cálculo da resistência total do sistema. Tá bom? Então, vamos lá para o item A. A resistência total do sistema, né? A gente tem algo desse tipo aqui. Vamos... Deixa eu ver se eu consigo simbolizar isso. Então, é como se tivéssemos aqui um ponto, tivéssemos aqui uma resistência, a resistência da parede, a da incrustação, da incrustação externa e A da do meio externo. Então, deixa eu simplificar, deixa eu escrever aqui que fica melhor. Então, eu vou ter aqui o ponto tubo interno, resistência convectiva, resistência de incrustação interna, resistência da parede, resistência da incrustação externa e resistência de convecção no ânulo. Então, eu tenho aqui, vamos chamar aqui do ponto I, né? Da região interna. e aqui o ponto O no ânulo, né? Então, eu estou partindo daqui, que é o I e aqui seria o O. Então, aqui eu vou ter a minha resistência convecção interna. Deixa eu simbolizar a incrustação aqui com o verdinho. Resistência incrustação interna. Resistência da parede, do tubo. Resistência de incrustação externa e resistência convecção externa. só lembrando, pessoal, quando eu falo de externa aqui para um trocador de calubo e tubular, eu estou falando dessa região anular, né? Que é a região que fica entre o tubo interno e o tubo externo, tá bom? Então, vamos lá. Resistência de convecção e convecção e convecção interna. Nós temos 1 sobre HI vezes AI, né? Mais a resistência de incrustação interna sobre AI, mais a resistência da parede, né? Como trata-se de um tubo. Nós temos isso aqui. diâmetro externo sobre o interno, né? Que é a da parede, 2π KL, mais a resistência externa da incrustação sobre a área externa, mais 1 sobre H0. H0, né? Que aqui é a resistência de convecção externa. Então, pessoal, nosso próximo passo aqui é calcular a área de troca térmica interna e a área de troca térmica externa. Então, nós temos que a área interna consiste em π di vezes L. Lembrando que eu estou falando da casca cilíndrica, que no caso são as paredes do tubo, como eu estou falando de uma unidade de comprimento, então, teremos π vezes 1,2, que é o diâmetro interno do tubo. Já vou colocar aqui em metro vezes 1, certo? Para deixar tudo em metro. Então, nós vamos ter que essa área aqui que é igual a 3,77 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Tá bom? E aí, a nossa área externa do tubo será igual a π d0 vezes L. E aqui nós temos π vezes 1,6 vezes 10 a menos 2 vezes 1. resultando em 5,03 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Tá bom? Então, agora, devemos apenas substituir os valores. Então, temos que a resistência total será igual a 1 sobre 800 vezes 3 vezes 3,77 vezes 10 a menos 2 que é a relação aqui, no caso, para a área interna, região interna com a parcela convectiva. Aqui, a resistência da incrustação interna mais a resistência da parede da incrustação na parede externa do tubo do tubo interno do trocador mais a resistência de convecção na parte anular. Então, 5,03 vezes 10 a menos 2. Ok? Então, só para vocês terem uma noção dos valores, vou deixar essas parcelas aqui individuais. 0,0332 mais 0,01 3 a 3 3 mais 1,249 vezes 10 a menos 4 mais 3,97 61 vezes 10 a menos 4 mais 0,08 0,08 Ok? Então, aqui a gente tem, só para recapitular, resistência convectiva interna, resistência de incrustação interna, resistência da parede do tubo, resistência de incrustação interna e resistência convectiva, desculpa, resistência de incrustação externa e resistência convectiva externa. Tá bom? Então, para esse item A, nós temos que o R total será igual será igual a 0,1298 Kelvin Watt. Certo? Para o item B temos sabemos que 1 sobre o I vezes a I isso aqui é a mesma coisa do que 1 sobre o 0 a 0 o coeficiente global de transferência de calor relacionado com a área interna e o coeficiente global de transferência de calor relacionado com a área externa esse I e o 0, respectivamente e a I a 0 são as áreas internas as áreas internas e externas do tubo respectivamente certo? isso aqui é igual a resistência total então, aqui uma vez que já calculamos as áreas nós podemos achar facilmente os coeficientes globais de transferência de calor relacionados com a área interna e com a área externa então, para a área interna nós temos que o I será igual a 1 sobre R total vezes a I que isso aqui é igual a 1 sobre 0,1298 vezes 3,77 vezes 10 a menos 2 que nos dá que o I será igual a 204,35 W m² Kelvin certo? e temos que o coeficiente global de transferência de calor em relação à área externa do tubo interno será dada por isso aqui que será igual 0,1298 vezes 5,03 vezes 10 a menos 2 que isso aqui vai nos dar um coeficiente global de transferência de calor em relação à área externa igual a 153 W m² Kelvin ok, pessoal? então questão simples né mas que pode gerar problema caso alguma parcela por exemplo de a resistência de custação seja colocada de forma equivocada ou a área calculada de forma equivocada ou valores pegos de forma também duvidosa tá bom? então espero que eu tenha ajudado muito obrigado e até a próxima muito obrigado e até a próxima